Viga, mantém na putaria, elas tão ficando pra frente Mantém na putaria, elas tão ficando pra frente No baile da Brasília tem gente querendo gente Faz o sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra base Faz o sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra base Faz o sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra base Faz o sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra base Segura a chave, segura a chave Destranquim bica dentro que o couro come mais Aí sim que começa os trabalhos Aí sim que começa os trabalhos Mais um sinalzinho que ela vai pro bico Do bico ela é certo de ir pra baixo Mais um sinalzinho que ela vai pro bico Do bico ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Vigão mantém na putaria, elas tão ficando pra frente Vigão mantém na putaria, elas tão ficando pra frente Do baile da Brasília tem gente querendo gente Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Segura a chave, segura a chave Diz tranque em bica dentro que o couro come mais nada Aí sim que começa os trabalhos Mais um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico do bico, ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico, ela é certo de ir pra baixo Faz um sinalzinho que ela vai pro bico, ela é certo de ir pra baixo